Danilo vai nos ajudar, neste momento, a começar 2021. Você tem, meu amigo, uma missão importante, que é ajudar os nossos telespectadores que estão cheios de parcelas, que estão ali com cartão, já devendo, não sabe se paga só o rotativo, se paga a fatura inteira. O que eu faço com essa primeira parcela, se ainda não gastei? Bom dia. Bom dia, Mariana. Tudo bem? Bom dia, pessoal de casa. Bom, o primeiro de tudo é fazer um diagnóstico, né? Você tem que colocar na ponta do lápis aquilo que você vai, já recebeu ou vai receber, né? E depois, realmente, ver as suas melhores decisões. Sempre colocar dívidas atrasadas em dia é mais prudente do que, de fato, você assumir novas dívidas. Então, a gente orienta, sim, a você a pagar aquelas dívidas mais altas, porque é um juro que vai, realmente, consumir o seu orçamento ao longo do período. E, consequentemente, se consumir nesse 13º, vai também te atrapalhar o resto do ano, de 2021, né? Independente do período de Covid, né? A gente tem que se atentar também para outras contas, né, Mariana? Igual o IPTU, que está chegando, começo de ano. O IPVA, geralmente, costuma vir nesse começo de ano. Matrículas escolares, né? Então, a gente tem que se alinhar mesmo com esse período que a gente recebe esse 13º, primeiro e segunda parcela, e a gente realmente decidir o que é melhor fazer com esse dinheiro. Sempre pensando, eliminar dívidas para não assumir novas, né? Danilo, e no caso de ter muitas dívidas, a pessoa contraiu muitas dívidas, mas ela não sabe qual ela paga, qual ela escolheu para pagar? É sempre interessante pagar aquelas dívidas que cobram mais juros de você, né? Dívidas do cartão de crédito, dívidas do cheque especial. São sempre dívidas que tomam muito dinheiro de quem está nelas. Juro muito alto, né? Juro muito alto. Então, é sempre interessante fazer uma negociação com aquela instituição financeira ou aquela instituição de crédito, porque essas dívidas, geralmente, costumam atrapalhar o nosso financeiro mês a mês, né? Por exemplo, Danilo, estou com duas faturas do cartão de crédito atrasadas. Compensa eu ligar no banco e tentar negociar, de repente, um menos, ou alguma prestação de imóvel, de carro, por exemplo? Compensa ligar? Porque, geralmente, eles fazem algum tipo de acordo quando tem atraso, né? Quando não tem, eles não têm muita boa vontade ali. Isso. Quando a gente está já no atraso do parcelamento, Mariana, você falou um ponto muito interessante, uma pergunta bem perspicaz, né? Quando a gente já está em atraso, é do intuito da instituição financeira negociar aquela dívida já passada que, realmente, a pessoa já não deu mais conta de pagar, né? Então, é interesse do banco negociar aquilo. E ele vai fazer condições favorecendo que você pague. E sempre a dica é, pague à vista. Nunca deixe para parcelar novamente uma dívida que já estava parcelada. Porque sempre ela vem com juros embutidos naquele novo parcelamento. Danilo, queria tirar uma dúvida até pessoal agora. Eu tenho uma mania, eu sei que não é legal, né? Um hábito, gente, de comprar dividido. Tudo eu quero dividir. Se der para dividir, meu amor, divide em 10 aí que eu estou querendo. E aí, só que na hora que chega a fatura, você assusta, né? Isso acontece com muita gente. Talvez, para as pessoas que não consigam controlar, assim, o melhor seja realmente não ter o cartão de crédito, usar menos. Essa é uma boa ideia, né? Tirar o cartão da sua vida já é uma ideia interessante, né? Mas há aquelas compras que você tem que fazer. A gente sempre orienta a usar o cartão de crédito para compras que você tem que comprar, mas de um valor maior. Por exemplo, comprar um mobiliário que, às vezes, pagar à vista, por mais que tenha um desconto, mas é muito caro e vai te onerar nos meses seguintes, é mais fácil comprar dessa maneira, de forma parcelada, que vai fazer sequência no seu orçamento. Agora, compras do cotidiano, igual restaurante, gasolina, às vezes um lazer que você faz, ficar usando muito o cartão de crédito, isso vai onerar, sim, o seu fluxo de caixa futuro. Quer dizer, o seu orçamento familiar ao longo dos meses vai ficar mais arrochado e, consequentemente, as famílias costumam se atrapalhar muito nesse momento. Não, o dia desse chegou a fatura. E olha que eu melhorei muito em relação aos últimos anos. Chega a fatura do cartão, você vai somar, você fala, não é possível que eu gastei tudo isso. Você pede uma comidinha ali, você pede uma bobeirinha, um trenzinho ali, outra ali. Gente, na hora que vai pagar, é realmente muito complicado. Então, eu queria que você deixasse, Danilo, para a gente encerrar, uma orientação para as pessoas que estão começando 2021 já endividadas, que vai ter material de escola, que vai ter impostos, como você falou agora há pouco, para pagar. O que dá para fazer? Mariana, a dica sempre principal, ponha isso na ponta do lápis. Escreva o que você vai receber, escreva o que você tem que gastar. Pegar um caderninho mesmo e anotar. Justamente. Não é feio fazer isso. Hoje está muito nessa questão de planilhas, softwares. Não. Ponha no papel. Entenda a sua situação, faça um diagnóstico para você ter uma leitura geral da sua situação e realmente tomar as decisões mais corretas. Está certo. Obrigada, querido. Obrigado, você. Nós estamos nos ajudando aqui, então, a começar 2021 bem. Uma dica, gente, vai numa papelaria, compra um livro de caixa, muito baratinho. Em papelaria, você anota tudo que está entrando, tudo que você recebeu e tudo que você está colocando. Até uma água que você tomar. Faz esse hábito de anotar todo dia e você vai ver as despesas mudando de rumo ali, a sua cabeça mudando também. Obrigada, querido. Bom dia para você. Obrigado. Obrigado.